O site vai ter um topo. 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 Obrigado. O jogo para, menem. Foi o jogo. O jogo para, menem. O jogo para, menem. Abre. Pode, menem. Já senta. Aí, fica. Obrigado. 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 Boa noite! Puxa, Paulo! Puxa! Puxa! Puxa, Paulo! Puxa! Puxa, Paulo! Puxa! 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 Aplausos Obrigada. Puxa para o Rio! Puxa para o Rio! Puxa! Puxa para o Rio! 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 Puxa! Puxa para o Rio! 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 Aplausos Aplausos